É, de fato. Existe algo que tá me incomodando desde o update de Natal, desde quando saiu aquele evento. E provavelmente isso também deve tá incomodando você. Meu nome é João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Blocos Fruits. Deixe seu like, se inscreve no canal. Mano, a gente posta vídeo todos os dias e também não se esqueça de se inscrever no meu canal de live que tá aí na descrição onde eu faço live de Blocos Fruits e outras coisas. Mas o negócio é o seguinte, meus amigos. Tem algo que realmente tá assim, tá ali ó, no fundo da garganta. Tem algo preso, tem algo ainda que eu não consegui decifrar e realmente tá me deixando muito curioso sobre algumas coisas, tá certo? A gente sabe que o Blocos Fruits ele teve algumas atualizações sim agora, né? Não foi algo muito grande, mas nós tivemos, né? Só que no evento de Natal a gente teve dois fatores muito interessantes. Primeiro, que a gente teve uma fruta adicionada, né? Que no caso foi essa beldade aqui, essa maravilhade conhecida como Blizzard. Essa fruta aqui, ela veio aí, né? E mais uma coisa foi feita, né? Que no caso foi feito o evento de Natal, onde você conseguia pegar uma fruta com presente e até mesmo pegar esta capa aqui. Que é a capa Nataliana. Ô Natalina, cadê aqui ó? Essa capa aqui simplesmente é o item mais sensacional do jogo, porque com ele ele se movimenta. É bonito. Mano, eu acho que, né? A gente vai falar sobre isso depois. E também, eles adicionaram uma nova ilha. Que essa ilha, cara, isso que eu achei o mais bizarro. Você não consegue dar TP nela. Você não consegue ir até ela. E foi onde rolou o evento. Só que ela tem, ela é importante pra esse mundo e eu vou explicar. O negócio é que essa ilha aqui em específico, ela tem os NPCs que você precisa upar, né? Que você upa pra pegar o level 2450. Eu, pelo menos eu, nunca vi eles, tipo, refazerem uma ilha e etc. Já passou o Natal. A gente tá quase chegando em Fevereiro. Então, muito provavelmente que essa ilha nunca irá sair. E ela também tem aqui esse negócio que foi onde teve o evento do presente. Então, muito provável que as coisas se mantenham desse jeito. Por que que eu tô falando isso? Porque, caso tenha um evento de Natal de novo, vai ser sempre aqui. Eu não sei se teriam nos outros mundos, né? Mas essa ilha é pequena. E foi provado que ela dá pra ser colocada em outros mundos. E que talvez o evento poderia rolar em outros mundos também. Mas, aparentemente, né? Eles deixaram ela fixa aqui no terceiro mundo. Já foi algo que foi planejado desde o princípio. Então, assim, vamos ver, né? Se vai ser só no terceiro mundo, né? Como é que vai ser as coisas. Geralmente, eles liberam um evento pra, tipo, todos os mundos, né? Porque eu acho que seria meio injusto focar em apenas um mundo, tá certo? Então, pensando por esse lado, a gente entende que nessa update de Natal, por enquanto eu vou chamar de update de Natal, porque vocês vão entender, ela teve uma ilha adicionada, level cap aumentado e uma fruta. Tudo que, basicamente, toda vez que eles fizeram uma atualização, que caracterizou como uma atualização, foi contado como uma atualização. Só que existem algumas coisas que deixam eu com uma pulga atrás da orelha. Tem uma coisa que me deixa um pouco encucado. Isso, que vos vostro, é a wiki do Blocks Fruits. O site é onde foi criado pra colocar, tipo, tudo que você precisa saber sobre Blocks Fruits. Então, por exemplo, aqui tem a Blizzard. Se eu for ver sobre a Blizzard, aqui vai explicar. A Blizzard é uma fruta elemental, ela custa 2.400. Mano, tem tudo explicando sobre ela. Tem os movesets, tem, tipo, tudo. Aqui no wiki você consegue ver tudo e descobrir tudo que você quer sobre o Blocks Fruits. Ou nem tudo. Já adianto que esse não é uma guia oficial, tipo, que não é algo oficial desenvolvido pelos próprios donos do Blocks Fruits. Mas, se você for dando uma olhada e pesquisar mais sobre a wiki e entender o que que acontece, você vai ver que essa aqui é a dona do wiki. Que, no caso, é a limão Turkle, mas é conhecida como Tortoise. Ela tem aqui tudo. Se eu for pesquisar pra vocês, vai mostrar as mensagens. A gente até tem o link dela do Blocks Fruits, né? Do Roblox, onde você consegue ver a conta dela. E, no caso, mostrando, vocês podem ver que essa aqui é ela, essa é a skin dela. O nick dela é HipTort. Ela tá escrito arroba Tortoise. E por que que eu tô mostrando isso? Porque, por mais que falem que ela não tem nada, que ela não é uma administradora, então me explica o fato da skin dela estar aqui no jogo. E ela ter, tipo, uma homenagem. Então, quer dizer que sim. Ela tem contato direto com os donos e com os administradores do Blocks Fruits. Porque até tem informação ali que não teria sentido ela conseguir. Ou até imagens que são bem, tipo, específicas do jogo. E explicando tudo isso e mostrando todos esses argumentos, dá pra gente entender que, realmente, a wiki do Blocks Fruits, ela tem veraticidade. Ela tem coisas reais ali. E se a gente for olhar aqui também, desde a Update 17, teve aqui, ó, a parte do Update 17, Parte 1. Aonde teve aqui, ó, é... Isso aqui, mano, Update 17.1 foi o evento do Natal do ano passado, mano, tipo, eles basicamente, nesse ano, atualizaram, antes do jogo do ano virar, eles colocaram o 17, Parte 2, ó. O 17.1, deixa eu ver, eles adicionaram a Soul. No 17.2, eles... Deixa eu ver... Eles não adicionaram nenhuma fruta? Eles colocaram o Awake da Fênix, né? Pelo menos isso que, tipo, né? Algo bem grande. Depois, no Update 3, é... 17.3, eles adicionaram alguma fruta? É... Ah, tá. Eles adicionaram a Chocolate Island, e eu acho que eles colocaram o Awake da... Races Awake? Ah, tá. Isso aqui só foi adicionado, não tava liberado. Ai, eles não adicionaram nenhuma fruta? Cara, não foi aqui onde teve o Awake da Doug? Deve estar aqui em algum lugar e eu não tô vendo. É... Ai, depois eles adicionaram o Confete Event, né? Tipo, o evento de confete. E aí, do nada, me aparece uma Update 17.3.5. Tipo, ela seria a metade, tipo, a continuação desta aqui. Então, no caso, a Blizzard faria parte da Update 17. E ainda, o que me deixa mais encucado, é que basicamente, tem uma outra Update chamada RRs V4 Update. Que, basicamente, eles colocaram ali sobre somente as raças Awake. E se a gente for fazer uma comparação de Update, tipo, olha isso daqui, olha o tanto, olha o tanto que teve nessa Update. Olha o tanto de coisa que teve nessa. Olha o tanto também de coisa que teve nessa. Olha isso aqui, o tanto de coisa. E aí, tu pega a 17.3 e ó, essa daqui até teve bastante, né? Porque teve muita correção de algumas coisas e tals, e etc. Mas a Raça V4, é simplesmente isso. Porque, obviamente, o foco deles foi as raças V4. E tipo assim, é uma coisa que vai demorar muito pras pessoas conseguirem desbloquear tudo. Então, é uma Update que vai ficar por um bom tempo. Mas o porquê que eu tô falando tudo isso e teorizando tudo isso? Porque, ó, depois da Update 17, que ela foi no dia 31, basicamente perto da Update aqui, das raças, eles foram atualizar só daqui 3 meses e depois posteriormente em 6 meses. Então assim, minha opinião, tá? A Update 18 vai sair? Vai. Quando? Não sei. O Blox Fruits, ele tá passando por uma mudança muito grande e muito importante. Ele basicamente tá mudando todas as coisas e talvez prevenindo um direito, uma coisa, uma coisa muito grave, principalmente pra eles, que é o fator direito autoral. e o porquê que eu tô explicando tudo isso? Porque é o seguinte, se a gente for ver aqui, a gente sabe que duas frutas sofreram uma mudança que, teoricamente, foi desnecessária. A gente teve a Dor virando a Portal, que é a fruta que eu tô, e a Soul virando a Spirit. A gente sabe que ela era muito fiel, muito igual, à fruta da Big Mom. E talvez eles fizeram isso buscando ou pensando que talvez eles poderiam tomar algum tipo de direitos autorais. E o que é mais engraçado, que também, se a gente for aqui atrás de uma fruta em específico, que eu já mostrei, já fiz vídeo sobre isso, e eu vou pegar ela aqui agora, que eu acho que ela deve estar aqui no meu inventário. Se eu tiver só uma dela, eu não vou comer, não. Tá aqui. É a fruta da chama. Ela basicamente, quando ela teve o seu, no seu Awaken, né, ela basicamente, ela mudou algumas coisas. Por exemplo, ela tem o fogo azul, tá ligado? As outras habilidades ainda não mudou, mas tá, ela tem o fogo azul, que muita gente teorizou que poderia ser a questão do, né, tipo, do sabo, do coisa, mas eu acho que é a questão de direitos autorais. Então, assim, eles estão mudando outras coisas no jogo e talvez o foco deles agora sejam essas coisas. E que talvez a update 18 tá rolando ali por debaixo dos panos. E provavelmente, eu acho que essa update 18 vai ser uma update que vai realmente marcar as coisas. Porque a update das raças foi um problema que aconteceu na outra update. Por isso que eu acho que ela foi uma update tão pequena. porque basicamente as raças Awake já eram pra ter lançado, só que eles basicamente provavelmente tiveram muitos problemas. Porque olha a complexidade das raças Awake. Olha o jeito que você tem que despertar. E, mano, provavelmente fazer isso consome muito tempo, muito trabalho, muito estudo, muito tudo. Então, eles basicamente devem ter só simplesmente completado essa update agora 17 que teve e o que estava faltando pra a partir de agora realmente poder vir a update 18. como eu disse, eu acho que ela vai mudar muita coisa, vai adicionar coisas que a gente nem imagina. Então, assim, o que nos resta é aguardar porque provavelmente vai demorar. A gente vai ficar uns meses aí carente de atualização, mas eu acho que vai ser um update que vai mudar muitas coisas. A gente provavelmente vai ter muita fruta que vai mudar. Eu não sei se teremos frutas novas, mas eu sei que vai mudar muita coisa. Então, assim, vamos aguardar, né? Porque eles basicamente deixaram a gente com gostinho de quero mais. Tipo, colocaram só level 50 de cap. Não sei se vai ter um quarto mar, um quarto mundo. Enfim, a gente precisa realmente esperar e ver o que as coisas vão acontecer. Mas eu acredito que tudo se indica pelo que eu estou falando. Mas e aí? Eu quero saber de você. Você acha que essa minha teoria está correta ou se você acha que não? Você acha que o Bloxfruits vai atualizar logo? Se você acha que o próximo update ainda não vai ser o update 18? Comenta aí que eu quero saber. 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 que eu quero saber.